Oi gente, bom dia! Então, as notícias que saíram são verdadeiras sim. Eu tô pensando em ir embora daqui de Belém. Infelizmente, a cidade que eu escolhi pra morar pra vida inteira, pra nunca mais sair de um lugar, foi aqui. Comprei essa casa, decorei do jeito que eu queria, fiz tudo do jeito que eu queria, com todos os detalhes, pra passar a minha vida toda, receber meus netos. Mas, infelizmente, a impunidade aqui é muito grande. E eu não vou admitir que qualquer pessoa venha lesar os meus direitos. Que pare na porta da minha casa e faça o que quiser. Que uma viatura policial venha e ache que é dona da cidade. Então, eu vou sim. Mas eu não vou embora de bairro, não. Eu vou embora da cidade. Não adianta mudar de bairro. A impunidade vai continuar igual. Eu já morei na pedreira, por sinal, adorava morar lá. Amo salinas, amo alter do chão. Eu amo todos os lugares do Pará. Tá aqui, ó. Tô levando meu muiáquitã comigo. Pra nunca mais esquecer do amor que eu tenho pelo Pará. Vou voltar sempre pro Sírio, porque eu tenho uma promessa eterna. Com a Nossa Senhora de Nazaré. Tô indo pro Marajó hoje, pra me despedir do Marajó. Porque é outro lugar que eu tenho paixão. Mas, infelizmente, enquanto continuar essa impunidade na cidade. De cada um faz o que quer. E de cada um decidir o que quiser. Violando os direitos dos outros. Infelizmente, não dá pra morar aqui. Eu amo vocês. Eu amo o Pará. E aí Obrigado.